Iniciando essa live, é um grande prazer novamente receber no meu canal meu caro amigo e professor Carlos Nogueira. Hoje nós faremos uma live toda especial, é um presente para os meus amigos do meu apostolado, Glória de Maria. Nós teremos esse presente do professor Nogueira, essa aula sobre história, uma história tomista da filosofia. Agora, desde já, indico aos meus alunos e àqueles que me acompanham nesse apostolado que se inscrevam neste curso do professor Nogueira e vocês verão como este curso do professor Nogueira, sobre essa história da filosofia, está profundamente ligado ao meu curso de história. Uma coisa vai complementar a outra. Então, esse curso do professor Nogueira vai enriquecer muito mais aqueles dados históricos pontuais que eu estou dando no meu curso de história. Então, é com grande prazer que eu recebo o professor Nogueira. Nós vamos aqui trocar algumas ideias, mas hoje eu vou falar um pouco menos, vou deixar mais o professor Nogueira falar. Já teve algumas pessoas que falaram assim, o professor Carlos está falando demais, deixe o professor Nogueira ficar mais à vontade. Então, hoje eu vou procurar deixar o professor Nogueira falar mais. Mas eu já começo pedindo ao professor que se apresente, todo mundo já conhece, fazer essa apresentação. Mas já começo com uma pergunta sobre essa questão da importância, do porquê é importante a gente estudar a história da filosofia seguindo a filosofia ou o pensamento de São Tomás de Aquino. Muito obrigado, antes de tudo. Sempre gentil e vivemos a trocar favores. Ótimo. Muito obrigado. Pois bem, deixe-me dar uma palhinha sobre a gênese deste curso, novo curso, Uma História Atomista da Filosofia. Depois de eu ter quase completas as gravações da Escola Atomista, são 260 aulas, eu estou na aula 250, faltam 10 aulas. Trabalho Hercúleo. É, é uma coisa... Hercúleo é isso. Hoje eu estou muito bem de saúde, mas durante esses cinco anos eu tive umas 15 internações. E só Deus, para me garantir que durante cinco anos eu só falhei uma semana. Impressionante, impressionante. Ou seja, isso não é meu, ou seja, impossível. Porque eu estava muito doente. Agora não, realmente, graças a Deus, é um grande médico. Foram quantas aulas, professor? 250 até agora. Haverá mais 10 ou 11 e termina. E este que se inicia agora, vão ser 150 aulas. Cerca de 150 aulas. Veja, não é que a Escola Atomista acabe. Ela continua até depois da minha morte no ar. Enquanto eu viver e tiver saúde, eu vou responder às dúvidas dos alunos e tal, mas as aulas estarão gravadas. Então, pensei eu. O que posso eu fazer agora, terminado, essa coisa? Como eu estou mais velho, cinco anos, eu pensei num trabalho semi-Hercúleo, ou seja, um com 260 aulas, esse com cerca de 150. Mas, conquanto seja totalmente independente da Escola Atomista, eu vou desligar aqui o Facebook, está fazendo aqueles apitinhos. Conquanto seja independente, os dois cursos sejam independentes, eu tenho multidão de cursos, você sabe, muitos cursos, muitos pagos, mas os dois mais ambiciosos são três. Maria Puríssima, senhoras e senhora, que eu considero um privilégio ter podido estar expulso, com temor e tremor, Deio, a Escola Atomista e agora este. São os mais ambiciosos. Então, eles são independentes, mas complementares. Para fazer uma comparação, o padre Caldeirão, ao falar da história, da história que você ensina, ele disse, meu pai, que foi um grande historiador, Rubem Caldeirão, sem dúvida nenhuma, ia pelo raso, pelo plano da história, e alçou-se a teologia. É o que eu tento fazer. Eu vim da teologia e mergulhei no raso da história. É mais ou menos a mesma coisa a relação entre a Escola Atomista e esse curso. Por quê? A Escola Atomista vem do alto, vem de Santo Tomás. Esta não. E mergulha. Tanto que o penúltimo tratado da Escola Atomista é uma breve história da filosofia. É brevíssima. São 12 aulas, ou 13. ao passo que, em uma história atomista da filosofia, eu vou do raso à história da filosofia e me alço a Santo Tomás. Você disse que tem correspondência com o seu curso de história. Obviamente, tem. E, por analogia, vou explicar antes algo negativo. Que negativo é esse? É que todas as histórias da filosofia, que eu conheço, ao menos, eu conheço multidão, li multidão, mesmo as católicas, como a de Freire e a de Coperson, padecem um defeito. Ainda que Coperson diga que ele vai dar a história da filosofia do ângulo atomista, ele o diz como um ponto de vista a mais. Está certo? É o dele. Tem outro que é kantiano, outro que é hegeliano, outro que é isso, que é aquilo, e ele é atomista. E acaba por não fazê-lo, porque o que enfraquece as histórias da filosofia, mesmo estas duas, que são as melhores, a meu ver, é que são uma espécie de desfile de doutrinas ao cabo do qual o leitor não sabe a que aderir. Ou seja, ele se tornará um eclético, talvez um erudito, mas não um sábio. Está certo? Ele não será dirigido pela história da filosofia a buscar aprofundar-se naquela doutrina em que deve aprofundar-se, que é o Aristotelismo-Tomismo, ou melhor, o Tomismo. Bom, então, como eu digo, e é o lema de meu curso, é o lema do curso, a história da filosofia não é para saber o que pensaram os homens, mas para ver o que eles disseram de verdadeiro ou de falso com respeito às coisas. Repito, a história da filosofia não é para saber o que pensaram os homens, mas para ver o que disseram de verdadeiro ou de falso com respeito às coisas. Perfeita definição. Perfeita. Se não é assim, não tem sentido. Agora vou me permitir outra analogia. A história, se não tem um fim, é um mero suceder de eventos. A história tem de ter um eixo, um centro, uma plenitude e um fim. Está certo? E qual é esta plenitude, este eixo, este centro e este fim? É Cristo. Cristo é o eixo, a plenitude da história e a... A própria consumação. É, e a sua consumação. E, se antes de Cristo, depois do pecado, havia um comenceio soteriológico de salvador, de salvação, assim, depois de Cristo, entramos, como dizia Santo Agostinho, na semestude dos tempos, na velhice dos tempos, na decadência dos tempos. Claro que nada na história é retilíneo. Você vai ter pontos altos, como a qualidade média, mas a reta, que é o vetor, é para o fim. Então, nós temos uma parábola, um anseio, um apogeu e uma... Decadência. Uma velhice, uma decadência. Pois bem, algo se dá analogamente na história da filosofia. Depois do pecado, os homens perderam a sabedoria sobrenatural, acabaram por perder a sabedoria sobrenatural e a sabedoria natural. As duas foram perdidas, ou seja, a teologia sagrada e a metafísica. Está certo? Foram perdidas. Os filhos de Noé, dois deles têm grande importância, porque eu estou dizendo, o mais velho, Senn, dele, descenderá mil anos depois a Abraão, com quem Deus fará a antiga aliança e, assim, tornará este povo, ou pelo menos seus profetas, como Moisés, os profetas, etc., o depositário da sabedoria sobrenatural, ainda que não em forma de teologia, mas em forma de fé. Está certo? Ainda imperfeitamente à espera da revelação definitiva que virá com Cristo. Por outro lado, o filho mais novo de Noé, Jafé, segundo a própria bênção de Noé, habitarás as tendas de Senn. Ele resgatará, a descendência de Jafé, a sabedoria natural. E, com efeito, o povo Jônio é descendente de Jafé. Perfeito. Está certo? E foi o povo Jônio que recomeçou a aprender a pensar. Está certo? É ele quem recomeça. Exatamente. Ele reaprende a pensar. São os pré-socráticos, não é? São os pré-socráticos, sobretudo os físicos Jônios, que são os primeiros. Está certo? Claro que houve rebentos filosóficos de outras civilizações. Houve. Na Índia, na China, no Egito, entre os caldeus, está certo? Entre os persas. Houve rebentos filosóficos, mas todos eles, quase, excetuando os persas, esbarravam num problema. Qual é? O panteísmo. A filosofia, propriamente dita, é a metafísica. O que quero dizer com isso? É que a filosofia é um todo de partes potenciais. Assim como a nossa alma. Nossa alma é um todo de partes potenciais. Nós temos uma parte que é vegetativa e que compartilhamos com os vegetais e com os animais brutos. Temos uma parte sensitiva e que compartilhamos com os animais brutos. E temos uma parte racional ou intelectiva que é a parte mais propriamente humana. Isso é que é um todo potencial. Está vendo? Mais propriamente humana é a parte intelectiva, depois vem a sensitiva e depois a vegetativa. Assim também, a parte propriamente filosófica é a metafísica. Está certo? Depois vem a física, depois vem as ciências éticas, políticas, depois a psicologia, a física geral, a lógica e a gramática. Está certo? Cada uma dessas é menos importante até que se chegue àquilo que é propriamente filosófico, que é a metafísica. E se tivéssemos uma inteligência melhor que a nossa, que a nossa é muito pobre, nós começaríamos a estudar tudo isso de cima. Da metafísica, passa pelas ciências éticas, pela física, pelas ciências naturais, pela lógica e chegaria à gramática. Mas, como somos débeis intelectualmente, temos de começar pelo que nos é mais evidente e mais fácil que a gramática. Está certo? E ascender até a metafísica. Esse foi o trabalho dos jônicos. Dos jônicos, eles começaram meio tortamente pelas ciências físicas. Físicas. O naturalismo... Eles eram físicos, tortos, mas eram físicos. Pois bem. Como o que é propriamente filosofia, mais propriamente filosofia, é a metafísica. Quem tem, por fundo, o panteísmo, não pode alcançar uma metafísica verdadeira. Por quê? Primeiro, porque quem é panteísta não consegue dar o passo da lógica para a física ou ciência natural, que é o degrau necessário para alcançar a metafísica. Está certo? Porque, se é panteísta, como vou estudar a natureza? A natureza é parte de Deus de alguma maneira. Isso se prova, por exemplo, que na Índia houve um esboço, de fato, de lógica. Houve. Era, sobretudo, um sujeito chamado Gautama, que era um talento. Ele descobre coisas que quase chegam às categorias de Aristóteles e ao silogismo de Aristóteles. Quase. Bateu na trave. Está certo? Mas não pôde avançar. A sua metafísica já estava predada pela religião hindu ou suas diversas correntes e o seu panteísmo. O mesmo mutatis mutante se dá na China, no Egito, entre os caldeus, só não se dá exatamente assim entre os persas. Cuso zoroastrismo, zoroastro, defendia, não era panteísta, tinha uma concepção quase, 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 criacionista, quase. O problema dele era... É o dualismo, né? É o dualismo. Ele dava dois princípios supremos, o bem e o mal. Ainda que ele considerasse o bem e o princípio mais supremo, ainda assim, era isso que obstaculizava-se, o que levava a absurdos, como a matéria é mar. Então, você pode ter ciência física e, se não tem ciência física, não se alcança a metafísica. Está certo? Exato. Porque nós, na nossa bebe inteligência, temos de ir do que é mais claro para nós e a natureza é mais clara para nós que as coisas metafísicas. Está certo? Que Deus, que os anjos, etc. Muito mais, não é isso? Então, é... Pois bem. Então, surge na Grécia por uma série de fatores conjuntos. Primeiro, a providência. Está certo? Noé vaticinou que os descendentes de Jafé estariam às tendas de senho. O que isso quer dizer? Que, no cristianismo, a sabedoria natural estaria a serviço da sabedoria sobrenatural. Porém, esse é um primeiro fato, é de Deus, e isso esse é o fundamental, ao fim e ao cabo. Mas, há razões naturais. Primeiro, a religião grega era pífia. Está certo? Pífia, metafisicamente. as outras religiões, as egípcias, hindus, etc., tinham uma falsa metafísica, mas tinham uma metafísica. Está certo? Panteísta, mas era uma metafísica. Torta, errada, mas era uma metafísica. Pois bem, a religião grega não tinha nenhuma metafísica. Não dava um primeiro princípio. Mas era o caos e o mar, isso e aquilo, eram sempre dois princípios. Está certo? Não havia um primeiro princípio. E era ridícula a visão que eles tinham dos deuses, deuses adultos, deuses que matavam, que comiam os filhos, que adulteravam. Ou seja, tudo isso levou a que aqueles filósofos gregos, como disse Rubem Calderon Boutique, com muito acerto, em verdade, estavam fazendo uma tentativa de reforma religiosa. Está certo? A filosofia começa como uma tentativa de reforma religiosa. Tanto é que, como disse Santo Tomás, os filósofos ônios, os primeiros, como que, constrangidos pela verdade, buscaram um princípio único. Está certo? Perfeito. Torto é verdade e tal, mas buscaram. E isso foi algo certo. Por outro lado, aqueles mesmos poemas que elaboraram a mitologia grega, ou seja, os poemas de Exíldo e os poemas de Homero, eles mesmos é que consolidaram na mente grega, do povo grego, aquela mitologia, eles tinham, agora, contra o que acontecia na literatura das demais civilizações, noções como de causa e efeito. Está certo? Fora a criação do mundo, que não tem causa nem efeito, o surgimento dos próprios deuses, eles não sabem explicá-lo, depois disso, as coisas têm causa e efeito, coisa que não se dá nos poemas épicos das demais grandes civilizações. Isso, certamente, como esses poemas estavam impregnados na alma dos gregos, isso ajudou a que a filosofia se constituísse com noções de causa e efeito. E, com efeito, os primeiros filósofos descobrem a causa material, a causa eficiente mecânica, depois os pitagóricos vão descobrir certa causa formal. Aí nós estamos mais ou menos no século VII a.C. Não, é o século VII. É, o século VII. Então, e depois vão descobrindo até que Aristóteles descobre as quatro causas e unifica. Ele sintetiza todo o passado corrigindo. A causa final, quem a dá a primeira mais firmemente é Sócrates, está certo? Que dá uma prova da existência de Deus, que é um esboço da quinta via de Santo Tomás na Suma Teológica. Santo Tomás não conhecia, porque quem a descreve é um historiador que aqui, Santo Tomás, não tinha acesso. Xenofonte. Não tinha acesso a Xenofonte. Xenofonte é a fonte mais confiável para conhecer a doutrina de Sócrates. Bom, e não Platão. E ele pensava que era Platão. Não, Platão o transforma em personagem. Então, ele expressa as opiniões de Platão, não as suas. Entendi. Tirante a apologia de Sócrates, em que ele é fiel a Sócrates, está certo? Mas o resto, o Platão dele é uma personagem, não é o Sócrates real. Bem, então, esse meu curso será isso. Será um passeio por cerca de 300, 350 filósofos, está certo? De todas as áreas. Vou dizê-las, filósofos que trataram da gramática, da lógica. Veja que filosofia, é igual a ciência em termos essenciais. A ciência moderna só não é filosofia por carência, por defeito. Por defeito. Porque ela não, ela abandonou os princípios metodológicos e científicos. Está certo? Mas, se se trata de verdadeira ciência, é o mesmo que filosofia, ou seja, é um ramo da filosofia. Então, tratarei da gramática, tratarei da arte do belo, que era o que Aristóteles e São Tomás chamavam a poética, da retórica, da dialética, da sofística, da lógica em sentido estrito, da física geral, da cosmologia, o que se chama física hoje, da química, biologia, psicologia, que não é o que se chama psicologia hoje, certo? O que se chama psicologia hoje é a ética, e o psicólogo veio para substituir o padre na direção das almas? Veja, veja que absurdo. Claro que, às vezes, a coisa... Então, tem lugar a psiquiatria, mas não a psicologia tal como é entendida hoje, porque esse papel é do padre, não é do leito. E a coisa acaba pegando outro rumo que vai para a psicanálise, que é pior. Exatamente. E a psicanálise, como vou mostrar no curso, não é um ramo da medicina. A psicanálise é a levada a efeito mais perfeita da doutrina da transvaloração de Nietzsche. Perfeito. Ela quer que o homem esteja além do bem e do mal. Para isso serve a psicanálise. Para destravar o homem de suas repressões sexuais que estão inconscientes. Os recalques, não é? Os recalques. É isso. Como eu gosto de dizer, se todas as nossas ideias, como queria Freud, são produtos de pulsões sexuais reprimidas ou recalcadas, então, a própria doutrina de Freud o é. Ou seja, e é isso mesmo. E, por incrível que pareça, é isso mesmo. conhecendo a vida dele, nós sabemos. Nós sabemos. Mas, enfim, e aí, a ética, a econômica, a política, a metafísica. Está certo? De tudo isso eu vou tratar e vou fazer apêndices que remetem para a teologia sagrada. É claro, só uma coisinha, Carlos, é claro que eu não vou poder tratar a lógica como se fosse um tratado de lógica, que são 1.400 páginas, está certo? Mas eu vou mostrar que todas as doutrinas lógicas não-otomistas incorrem em erro e absurdo. E vou indicar o devido dos livros de Santo Tomás que resolvem esse problema. Está certo? Perfeito. Eu só gostaria de pedir ao senhor agora que explicasse o momento desse encontro entre Sem e Jafé. Como se dá isso na história? É, se dá com Cristo. Está certo? Assim que morre Cristo, pouco tempo depois, no meio do século II, muitos querem dizer que São Paulo e São João no prólogo de seu evangelho com a questão do Logos, etc. Eles já se valem da filosofia pagana. Está certo? Mas isso é um erro de perspectiva. Por quê? O que eles fazem é tomar um nome já muito conhecido naquele mundo elenitizado, Logos, etc. para pôr dentro dele outro conteúdo. Está certo? Jamais os gregos dos históricos, dos históricos que têm a noção de Logos, jamais eles pensaram que o Logos fosse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está certo? Que se encarnaria, está certo? Etc. Ou seja, que adotaria a natureza humana, ou seja, subordinada à natureza divina, claro. Eles jamais teriam pensado nisso. o Logos de São João não tem nada que ver com o Logos de São João. É o que se chama nomes equívocos. Está certo? É como cão, urso e ursa maior. A constelação. O que tem a ver a ursa maior com a ursa, a mulher do urso? Nada, só o nome. Está certo? É mais ou menos a mesma coisa. não é? Então, quando nós já vemos em São Justino, que é o primeiro apologista, o primeiro apologético, ainda com uma filosofia muito débil, mas ele já se vale da filosofia pagana. Está certo? Ele, sim, já se vale, porque ele quer convencer o imperador que duas coisas. Primeiro, que o cristianismo tem direito de cidadania no Império Romano e depois que é a religião verdadeira. Está certo? E, para isso, ele dialoga com homens que conhecem a filosofia pagana. Está certo? Depois, será mais evidente ainda se se trata de Marco Antônio, que era um histórico. E tem um texto impressionante de Marco Antônio, se eu não entendo como é que esses homens, os cristãos, na hora da morte, estão alegres. O que quer dizer isso? Sêneca já havia, outro histórico, já havia indicado mesmo. Como assim? Mas a diferença entre Sêneca e Marco Ovério, Sêneca é muito superior ao Marco Ovério, é que Sêneca admirava isso. Entendeu? Admirava, ele chegou a admirar aquele espírito de alegria com que os mártires iam para a morte. Marco Antônio não o entendeu. Está certo? Não o entendeu. Bom, então, já os primeiros, entre os primeiros apologistas, não poucos, algum que outro, melhor, um que outro, se torna herético. Está certo? Se torna gnóstico. que logo que começa a utilização da filosofia apagada pelos apologistas, no meio do século II, já começa também a derivação para a gnose. Está certo? Hoje em dia, muito se fala de gnose falando de gnose de antes de Cristo e depois de Cristo. Sim, se pode falar de gnose antes de Cristo e depois de Cristo, mas elas são distintas. Elas são distintas porque, obviamente, uma coisa é a gnose antes do conhecimento de Cristo, outra coisa é a gnose depois do conhecimento de Cristo. Está certo? Uma coisa é que ele não conhecesse a verdade, outra é que você negue a verdade. Correto? São coisas bem diferentes. São diferentes em termos de gravidade até. Bom, além do mais, há muitos erros, há muitos erros nos próprios filosóficos, porque eles estavam fundados em más doutrinas e não tinha ainda o treino necessário da filosofia. Mas você vê erros filosóficos até numa obra tão importante como a da fé ortodoxa de São João da Marcemo, no seu livro com a certo erro filosófico ali que tangencia com a heresia. Não é heresia porque ainda não estava definido. Está certo? Então, a heresia, a heresia, a tangência de heresias como Deus ocupa um lugar, está certo? Coisas assim. Mas outros já aparecem por exemplo falando para provar a ressurreição dos corpos, coisa que não se pode provar. No máximo, se pode mostrar sua conveniência e sua não contradição com a razão, mas tentando prová-lo, demonstrá-la. Esses apologistas acabam por descobrir coisas impressionantes, que é a unidade de corpo e alma no composto humano. Isso sem conhecer Aristóteles. Eles não conheciam Aristóteles. Aristóteles vai ser conhecido bem mais tarde. Bem mais tarde. Bem mais tarde. Porque a história de Aristóteles é muito estranha. Ele vai ser perseguido pelo mesmo imperador de quem ele foi tutor, Alexandre Magno. Alexandre, sim. Ele vai ser perseguido. Aliás, como todos os filósofos, foram perseguidos. Platão foi perseguido em Siracusa, Sócrates foi morto, ou seja... Aliás, porque negou os deuses da Ateneense, está certo? Exato. Veja que não é uma tentativa de reforma religiosa. Aristóteles, que era mais cauteloso, não chega a dizer nada da religião, não fala nada, nem toca nisso. Mas é claro que ele participava desse vetor da reforma religiosa. Bom, e ele é o primeiro monoteísta, é firme, o primeiro monoteísta inequívoco. Veja, ele chegou ao monoteímo por conta própria. Sim, pela própria razão natural. Pela própria razão natural. Bom, e isso vai e vai, depois deixam, já não se trata de apologistas, vem os padres, os padres latinos ou gregos e latinos. Sim, sim, sim. Aqui é interessante, interessante, professor, sobre essa questão do grego e do latim, que saiu uma matéria num desses blogs aí, falando sobre essa questão dos primeiros padres, das missas em latim ou grego. Só para dizer o seguinte, o grego era a língua clássica, vamos dizer assim, as obras eram em grego, o latim era o idioma do Império Romano. Sim. Então, muitas dessas obras estavam, de fato, em grego, sobretudo em Alexandria. A própria Sagrada Escritura tinha, de Alexandria, a Bíblia de Alexandria era em grego. E por aí, em Alexandria, também vão ter esses primeiros padres também, que vão recorrer. Mas o principal deles incurse em várias condenações da igreja, que é a origem. Exatamente. A origem vai acabar caindo em vários erros. Vai começar muito bem e depois vai ter um... Era um homem radical. Você sabe que ele se... Se mutilou, se mutilou, se castrou para não pecar. Isso é o cristão. Levou a coisa ao pé da letra. Ao pé da letra. dizem que morreu o mártir. Tomara, não é? Está certo? Ele estava condenado pela igreja, não é? Sim, diga, diga. Não, mas era só para dar esse complemento, porque é a partir daí que nós vamos ter o triunfo dessa conjunção cristã da teologia sagrada, da revelação, com a filosofia grega e Santo Agostinho. Isso. Santo Agostinho, se você ler todos os anteriores a Santo Agostinho e começa a ler Santo Agostinho, você fica tonto. Você tem vertigem, porque parece que é um salto no abismo. É tão distante Santo Agostinho dos anteriores, mas isso se explica em parte. Por quê? A filosofia pagã tinha de responder à doutrina cristã da criação. da criação a esse Niquilo, de nada, etc. E qual foi o mais bem-sucedido, entre aspas, porque não é bem-sucedido, esforço para responder o último, foi o último, a última tentativa da melhor filosofia pagã de responder à doutrina da criação. Foi o neoplatonismo de Plotino, cuja origem está em Amônio Sacca, etc. Tem uma série de origens nos neoplatônicos médios, enfim. Mas ele é o último grande filósofo pagão, está certo? Mas é contrário ao cristianismo. Lembre-se que os neoplatônicos, ajudassem, sobretudo, o jâmbrico, foram assessores de Juliano Apóstolo, está certo? Sim. E perseguidores dos cristãos. Mas eles têm obras fabulosas, como a Isagógia de Porfírio, que foi adotada na Idade Média, está certo? Mas está neles a origem, junto com Alexandre de Afrodísia, do aristotelismo arábico, árabe, muçulmano. Bom, então, Santo Agostinho vai se valer do neoplatonismo. E daí que Santo Tomás escreva, Santo Agostinho levou o seu platonismo, leia-se, neoplatonismo, até onde lhe permitia a fé. Está certo? Então, veja, é um salto inigualável, mas ainda fundado em má doutrina. É engraçada, é curiosa a evolução de Santo Tomás. Os tomistas, em geral, pensam que Santo Tomás já nasceu pronto. Ele não nasceu pronto. Ele, desde o início, defendeu as suas teses centrais, mas ele precisou aprimorá-las e livrar-se das influências e da terminologia aviceniana, por exemplo, de aviceno. Está certo? e ele tem um percurso que é muito interessante. No início, influído por Santo Alberto Magno, que era aviceniano, ele é aviceniano e boessiano. Não é, mas tem influência. Depois, ele passa para Santo Agostinho e depois se torna ele mesmo. Está certo? Com a tradução das obras completas e revisão das obras do corpo de Aristotélio, por Guilherme de Merbeck. Coisa que Santo Agostinho não teve acesso a isso. Ele conheceu algo de Aristóteles, mas rechaçou. Talvez por não conhecer a obra em conjunto. Aristóteles também teve uma certa resistência quando foi descoberta a obra dele. Sim, sim. E do próprio magistério da igreja. Sim, sim. O que houve é que, por incrível que pareça, as faculdades desobedeceram. mas depois Santo Tomás que era santo não desobedeceu nada. Foi convencer os papas dessa justez e convencer os. Sim, de que a doutrina de Aristóteles estava perfeitamente em consonância com a fé. Perfeitamente, tirando aquele ponto, perfeitamente em consonância. E porque o que faz Santo Tomás é elevar a doutrina de Aristóteles até as consequências que ele mesmo não conseguiu chegar. A que ele mesmo não conseguiu chegar. Como eu gosto de dizer, Aristóteles galgou no seu livro Metafísica a alta montanha da metafísica. Quando chegou no meio do caminho perdeu o fôlego. Era muito alto, não tinha ar para ele. Ele veio correndo e ficou girando em torno do sopé da montanha. Santo Tomás não. Ele já se põe no alto da montanha graças às luzes da fé. e graças às graças que recebia, porque você não consegue entender a obra de Santo Tomás sem a graça. É miraculoso. É miraculoso. Ele, em 20 anos, tem escrito a obra que ele escreveu. O Papa João 22, que foi quem o canonizou, disse assim, nem seriam necessários para canonizar os mais de 300 milagres em vida e depois da vida confirmados. Bastaria um só artigo bastaria o milagre de um só artigo da Suma Teológica. É um milagre. Daí que a gente entende também a ação da graça e a igreja como sendo portadora desses meios que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. através do seu sacrifício. Então, é claro que eu não vou falar de teologia centralmente no curso. Eu vou falar de filosofia. Mas eu vou ter aulas apêndice, que são apêndices para como é que se resolve aqui em teologia, como é que se diz. Mas é muito importante, professor, nesse ponto de Santo Tomás, para a gente entender o que vai acontecer depois. porque com Santo Tomás nós chegamos ao ápice. Nós chegamos aí nesse ponto de apogeu do pensamento humano, já com as luzes da Sagrada Teologia. Mas aí vem a condenação de Santo Tomás, que é o grande desastre, que vai abrir as portas para essa decadência da qual nós padecemos hoje, o seu ponto mais baixo. Isso. O curioso é que os tomistas não entendem isso. Salvo o padre Calderon, que, para mim, é o maior dos tomistas, eles não entendem o que eu vou dizer agora. Nunca o tomismo foi efetivamente majoritário na Universidade Católica. Nunca. Assim que morre Santo Tomás, parece que houve uma conjuração do mundo católico contra ele. Franciscanos, averroístas... Não, averroístas não, desculpe. Franciscanos... Dominicanos. Dominicanos, né? Dominicanos apoiaram a condenação pelo bispo Etienne Tapieto de partes da doutrina de Santo Tomás como se fossem idênticas ou semelhantes às dos averroístas latinos. Está certo? E isto sob o silêncio que eu julgo o cúmplice do Papa reinante, que era João XXI, que tinha sido Pedro Hispano, um lógico português que era nominalista ao Eletra e que era inimigo de Santo Tomás. Está certo? Ele, sintomaticamente, talvez, morreu soterrado sob sua casa, sob sua biblioteca. Isso é um dado interessante, né? A gente não pode tirar daí uma certeza, né? Mas não deixa de ser sugestivo, né? Sim, sim. Bom, o fato é que, a partir daí, Franciscanos e tal se armaram, ou seja, armados da condenação de Santo Tomás, eles puderam tomar conta das universidades primeiro com o escotíssimo, John Scott, Scott, está certo? Que, contra o que diz Etienne Gilson, era frontalmente antitomista, está certo? Sua obra é feita para negar o tomismo. Eu traduzi dois livros de John Scott, um para realizações do primeiro princípio, sei bem do que falo, e depois com o ocamismo, o nominalismo, está certo? Nunca foi. É claro que, não tanto tempo depois, João XXII suspenderá a condenação, canonizará Santo Tomás, está certo? E como que canonizará a suma teológica? Mas é aquilo, se alguém fala numa manchete de jornal com aquelas letras da Rafaes, diz Carlos Mizerra, Carlos Nogueira, é um estelionatário, está certo? Aí você exige direito de resposta, e eles dão, mas em vez de letras garrafadas, eles vão dar uma tirinha com letras de bula de remédio, está certo? É mais ou menos o que houve. O mal já estava feito. Houve tomistas, bravos tomistas, mas, e houve um grande tomista já no século 14, 15, João Caprello, grande tomista, mas havia dois problemas. Primeiro, a maioria não era tomista na universidade. Está certo? Segundo, apesar dos esforços do papo, eu vou dizer uma coisa aqui que é interessante. Segundo, os próprios tomistas não conseguiram apreender de todo a radicalidade da novidade tomista. se Santo Tomás às vezes tinha de se utilizar de linguagem alheia, porque senão não seria nem compreendido na universidade, poderia ser como foi condenado por um bispo, por um papa. Então, imagina a situação. Eles não estavam à altura de Santo Tomás. Quer dizer, estavam porque eram bravos defensores de Santo Tomás contra o mundo antagônico. mas tiveram que acabar cedendo em alguns pontos. Cedendo. Você imagina que, mas, sobretudo, depois do Conselho de Trento, é como um país invadido por outro. Sabe que vai perder tudo, que eles vão dominar o país. Então, o que o país tenta, o invadido? Tenta dar uma parte do seu território para o invasor para não perder tudo. Há um armistismo, um acordo de paz. Perde-se alguma coisa? Claro que os tomistas não faziam isso conscientemente. Não é isso. Era um momento histórico. E outra coisa também, eles não poderiam prever que o inimigo não ia se contentar só com esse pedaço de território. A cada concessão eles abocanhavam mais. Exato. É você dar os anéis e eles querem os dedos. Exato. Então, uma coisa muito interessante é que cerca de 40 papas disseram que a doutrina de São Tomás é a doutrina da igreja. Cerca de 40 papas. Quem mais se destacou nisso não foi nem Leão XIII, foi Bento XV e Pio XI. Já que era no século XX. É, já no século XX. Disseram claramente a doutrina anatomista é a única que a igreja fez sua. São Pio X já tinha dito quando me refiro à escolástica, me refiro a São Tomás. Está certo? Perfeito. E o Conselho Vaticano II não foi outra coisa senão um ataque maciço à doutrina de São Tomás. Sim. A artigaria pesada. Todos os progressos que o neotomismo aos trancos e barrancos estava fazendo, sobretudo com a obra de Santiago Ramírez e do padre Cornelio Fábio, de repente, foi suspeito, tudo interrompido. E o próprio padre Ramírez e o próprio Fábio acabam por ceder. Ceder. E o Fábio acaba por incorrer em antitomismo, ainda que ele dissesse que fosse tomê. O padre Santiago Ramírez nunca... Mas uma coisa interessante, quanto à doutrina política de São Tomás, que é igual à do magistério. Está certo? Tanto que quem retoma a doutrina política, Leão XIII, repete a doutrina de São Tomás. Está certo? Bom, a doutrina... O senhor diria, professor, que o grande ponto de ruptura entre os neotomistas foi Jacques Maritain? Sim. Ou antes dele, já? É, mas é preciso ter cuidado com uma coisa. Veja, vamos tomar um aspecto, porque senão nós teremos de fazer dez lives. Um aspecto político. quando Inocentes III já havia dito que as relações entre o poder temporal e o poder espiritual eram como a da lua e do sol. A lua só tem luz porque o sol lhe dá luz. Está certo? Bom, depois, Bonifácio VIII, já no âmbito do crescimento das ambições absolutistas dos monarcas cristãos, lança a Bula Unã Santa, em que diz que os dois poderes são dois gladios ou espadas que são da igreja. O poder espiritual manejado pela mão do sacerdote, o poder temporal manejado pela mão do soldado, mas sob o império do sacerdote. Bom, são comparações que se deve dizer analogias de proporcionalidade imprópria, ou seja, metafóricas. não é erro, são comparações simples, metafóricas. São Tomás dava a analogia correta. O Estado, ou melhor, o poder temporal está para o poder espiritual, assim como o corpo está para a alma no composto humano, assim como a natureza está para a graça no justo, e assim como a fé está para a razão no teólogo sagrado, na teologia sagrada. Porém, com a prisão e morte, a ofensa, o tapa, que levou a Bonifácio VIII, a morte, só João XXII, o que canonizou São Tomás, vai voltar a relembrar essa doutrina, influído por São Tomás também. Depois, com o avanço da violência, da impetuosidade absolutista dos reis, a igreja recua, nem sequer o Conselho de Trento retoma esse assunto. E é preciso que a igreja já se encontrasse completamente sitiada para que a verdadeira doutrina e, nas palavras de São Tomás, com analogia de proporcionalidade própria, voltassem com Leão XIII. Está certo? Leão XIII repete a doutrina de São Tomás. E depois, você sabe, vem Pio X, vem Beto XV, até, sobretudo, Pio XI, que foi o que mais se destacou nisso, ao lançar com as primas, depois Pio XII e acabou. Mas aí, no meio disso aí, nós temos duas guerras mundiais que sacudiram. Isso. Os papas conciliares, João Paulo II, dizia que São Tomás era um modelo de estudioso, mas não só a doutrina. E disse abertamente, abertamente, contra Pio XI, contra Bento XV, e todos os 40 papas, que a Igreja não tem nenhuma doutrina filosófica sua. Está certo? Já havia toda uma confusão com relação à doutrina social da Igreja entre a intelectualidade francesa, já na década de 30, toda ela voltada para o esquerdismo. Mas deixe-me só voltar aqui à questão dos tomistas. Pois bem, desde Santo Tomás até o Conselho Vaticano II, nenhum tomista defendeu a doutrina de São Política de Santo Tomás. Nenhum. Nesse longo tempo, apenas três o fizeram. Primeiro, São Roberto de Larmino, que não era tomista, era platônico e jesuíta. Embora com linguagem platônica, ele defende a posição correta. Depois, o cardeal Pide Poitier, que não era exatamente tomista, era um cardeal. Foi ele que influiu sobre o pontificado de São Pio X. O lema instaurar tudo em Cristo do cardeal Pide Poitier. E corretíssimo. Corretíssimo. Como dizia, o próprio Pio X se reconhecia caudatário desse grande cardeal. E depois, quase às portas do Vaticano II, um leigo, Jean-Husser, da França, que funda o movimento L'Asté-Catholique, com apoio de Dom Lefebvre e de Pio XII. Está certo? Você veja? Três. Nenhum tomista foi capaz de repetir a doutrina boiata. Nenhum. E Mariquet, antes, a corrompeu frontalmente. Está certo? O esquema preparatório para o Vaticano II sobre as relações entre Estado e Igreja, de autoria do cardeal Otaviani, que era o grande baluarte, tomista, inclusive, já não expressava a doutrina tomista. Já tinha brechas. Já tinha brechas. É o que o Calderon, o padre Calderon, chama um muro com brechas. Um muro com brechas, com fendas. Bem, então, você vê os problemas. Eu vou resumir aqui, porque já estamos chegando ao nosso final. Eu vou resumir. Foi preciso que o tomismo chegasse a tal estado de marginalização, como hoje está. O tomismo não tem lugar nas universidades, nem católicas, nem não católicas. Está certo? Quem diz que o tem? Bom, tem a Universidade de Navarra, do Apus Dei, mais é no tomismo. É capenga. Com muitas concessões. Bom, tem alguns trabalhos importantes, não estou negando a importância, não. Mas, tá, concedamos à Universidade de Navarra. Tire-se à Universidade de Navarra. Não tem tomismo em nenhum lugar. Está certo? São mentes isoladas, tomistas, mas que não constituem uma corrente na universidade. Então, foi preciso chegar a total... Sim, e concedem, e concedem, e concedem. Por exemplo, há um importante tomista, Pelletier, no francês, que haja concessões. Você entendeu? Ele é importante, mas haja concessões. Mas foi preciso atingir a marginalidade total para, com o padre Calderon, completamente marginal, como ele mesmo diz, começassem a resgatar a verdadeira doutrina tomista. E mais, ele tem a capacidade única de assimilar os dados das descobertas da ciência moderna e confiocá-los segundo a verdadeira ou verdadeira tomista. Então, sabe superar o que caducou no Aristotelian, tomismo? Sabe superar. Sobretudo, no âmbito da cosmologia, da biologia, sabe superar. É o que era natural que ocorresse. Da psicologia, ele sabe superar. Ele que é um engenheiro nuclear, isso é uma facilidade, mas é dele. Por outro lado, o resgate da verdadeira doutrina política de Santo Tomás, que, afinal, é a doutrina da realeza social de Cristo e da doutrina social da igreja, a DSI, realeza social de Cristo, é a doutrina política de Santo Tomás. Eu já, eu creio que fui um pioneiro, certo? Aqui no Brasil. Na década de 2000 a 2010, eu já comecei, eu fundei um site, um blog chamado Esperança em latim, mas queria dizer Seminário Permanente, Seminário Permanente, não sei o que, sócio político, já me esqueci. Eu e mais dez pessoas, que eu consegui, onze pessoas, que eu consegui convencer a fundar esse movimento, o Space, mas quase todos se tornaram sede-vacantistas quando o Francisco se fez papo. Então, eu fechei o blog, mas eu ali, ao meu jeito ainda experiente, eu já defendi a doutrina da realeza de Cristo, fundado exatamente em Santo Tomás e no Cardeal Pide-Potier e em Jão C. Quando, na década seguinte, a década de 2010 a 2020, eu tive contato com a obra de Calderon, traduzi alguma coisa dele e me tornei um discípulo seu. E ali, eu ordenei minha mente e, como eu gosto de dizer, durante cinco anos, eu fui mero repetidor dele, fui um papagaio, como convém a um discípulo. depois dos meus voos por conta do atajador, já tenho vários livros publicados, cursos, etc. Mas a descoberta, para mim, do padre Calderon foi fundamental e eu não hesito em dizer que ele é o maior dos tomistas. O maior dos tomistas. É, por isso... E ainda que eu não possa discordar em 2% dos 100% dele, ele é meu mestre. Ele não sabe disso, mas ele é meu mestre. Mas eu aproveito aqui a ocasião, professor, para lhe dar os parabéns por essa iniciativa. Eu percebo o seu esforço, porque nós sabemos que essa decadência que nós vivemos é justamente pela rejeição da doutrina de Santo Tomás. E tampouco esse mundo vai ter alguma possibilidade de sanidade, novamente, se nós não voltarmos ao tomismo. Então, por isso, eu parabenizo o senhor, porque o senhor é um dos poucos, eu acho que é o único aqui no Brasil que tem esse esforço de trazer para o grande público a doutrina atomista como ela é, de fato. Há outros, mas, sem dúvida, concedem demais. Entendeu? Onde se concede demais, acaba se perdendo tudo. não é? É. Você vê que meus cursos, meus cursos são uma bagatela, não é? 47 reais. É por isso que eu digo, não é? É para quem quiser. Eu tenho de ter um trabalho extra de ganhar pão árduo para poder sobreviver, mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer aquilo que o padre Caldeirão recomenda. Se lança a rede, o que cair é peixe, não é? Hoje você não tem outro jeito, não é? E buscar fazer isso da maneira pura, sem ficar abrindo concessões para A ou para B, porque, senão, você perde também o sentido da verdade. Eu tento convencer as pessoas, meus alunos, que, para alcançar a segredoria, o caminho é árduo, são 20, 30 anos. O Caldeirão só alcançou a sabedoria mesmo na década, agora, há 12 anos, entendeu? E o Caldeirão é o Caldeirão. Eu também, não sei se eu alcancei a sabedoria, mas estou no caminho dela. E só muito tarde na vida, antes dos 50, certamente não. Não se tome o caso de Santo Tomás, que ele foi feito por Deus, está vendo? Aos 20 e poucos ele já era sábio, e assim não dá. Mas aí tem todo o influxo da graça, da própria vida de Santo Tomás, que era uma vida de exemplo. As pessoas conhecem pouco a vida de Santo Tomás. É. Mas é um homem de uma pureza. Porque, geralmente, tem essa visão errada de Santo Tomás, porque você vê aquela imagem daquele homem corpulento e se acha que Santo Tomás era um glutão ou coisa do tipo. Para nada, ele só fazia uma refeição por dia ou almoço e, mesmo assim, por instância dos seus irmãos de religião. É virtuosíssimo, homem virtuoso. Virtuosíssimo. E você sabe, não é, Carlos? Deus não se repete. Está certo? Ele é único. Cristo foi único, ele é único, a Virgem Maria foi única, não é igual. Está certo? É como dizem os tomistas, é o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, é de uma vida impressionante, impressionante. Restos seus estão incorruptos. Tem um dedo dele, não é? Tem um dedo dele. Tem um dedo, há ossos também ali. Ele esteve perfeitamente incorrupto até o século XVI, inteiro. Ele foi desenterrado e estava incorrupto, completamente incorrupto. Interessante que ele... ele foi partido, não é? Ele morreu novo, morreu novo. 49. É, morreu novo, morreu meio novo. 49 anos. Eu tenho certeza de que ele morreu por esgotamento do trabalho. Ele trabalhava 16 horas de ar. Certo? Produziu muito. Além de rezar a missa do dia, assistir a outra missa que ele assistia, os ofícios ele às vezes assistia, às vezes não, mas dava confissões, fazia sermões, escrevia, atendia a todos os pedidos que lhe fizessem. Escreva para mim sobre isso, às vezes, era uma bobagem. E ele se dava ao trabalho de responder, era de humildade impressionante. Então, ele morreu de plena estafa. Ele, a caminho do conselho de Lyon, ele não queria ir, mas o papo o obrigou a ir. Ele estava tão tonto que, num caminho cheio de árvores, ele bateu com a cabeça num galho, piorou muito. Pouco tempo depois, a caminho ainda entre Lyon, ele se sente tão mal que é abrigado num mosteiro de Cistercienses, do Homo de Cistercienses. E ali, cercado de vários monges, veja, os grandes do franciscanismo eram antitomistas, mas os mongezinhos não, adoravam o Santo Tomás. O Santo Tomás era muito popular. Então, cercado de monges, pediram-lhe que, por favor, antes de morrer, faça o comentário do Cântico dos Cânticos. Ele disse, mas eu estou morrendo. Deixe-me morrer. Mas, assim, venerado fez aquele ato de fé que, em geral, os doutores da igreja fazem, os teólogos. Se eu disse algo contra a fé, e tal, tudo aquilo, é falso. É falso. É uma mentira dizer que ele renegou a sua obra. É porque ele conheceu algo da vida eterna. Pelo que lhe foi revelado, tudo quanto ele escreveu não parecia mais que coisa pouca, bódica, palha. E isso é natural, porque o que lhe foi revelado é o que o ouvido nunca viu, ouviu, o olho nunca viu, e nenhum coração humano jamais foi capaz de conceber, como disse São Paulo, depois de ter sido elevado ao terceiro céu, não sabia se corpo, se espírito, se a luz. Tá certo? A pessoa fica atordoada. Moisés, que teve essa revelação, desceu, transtornado, transfigurado, dizem até que estava iluminado, né? Porque ele teve um vislumbre da vida eterna. É impossível qualquer coisa dita aqui ser mais que palha com respeito a isso. Mas, disse Pio XI, a sua teológica é o céu visto da terra. Mais que isso, o que é mais que isso? Exatamente. É baixar a cabeça, curvar a serviço e tornar-se tomista. A grande crítica que os modernos fazem a São Tomás é exatamente por ter esse ódio à verdade. São Tomás parte do princípio da humildade, de aceitação daquilo que é verdadeiro e procura transmitir essa verdade de forma inteligível. Agora, os filósofos que se opõem a São Tomás negam a verdade, os filósofos modernos, para eles não existem... Os teólogos medievais. Pois é. E daí você vai partir para uma ideia de filosofia sem fim. Ou seja, não há um limite para o conhecimento. Aí você vai entrar no racionalismo e, a partir do racionalismo, o cantismo e toda essa maluquice moderna até o existencialismo, que é a pá de cal, vamos dizer assim. Não, mas há algo ainda pior, se me permite um complemento. Eu, há muitos anos, comecei um curso que não pude terminar por problema de saúde, se chamava Do Impulso Grego ao Abismo Moderno. Era uma história da filosofia. E aí eu acompanhei. algumas aulas. Acompanhei. Perto do que eu sou hoje, eu era um aprendiz. Eu nem conhecia o padre Calderon ainda. Bom, e... Hoje em dia, eu vou contar, até para encerrar essa nossa live, já temos uma horinha, tínhamos combinado que não a faríamos longa. Na década passada, um escritor, um filósofo, entre aspas, Sokal, e um parceiro seu, ambos racionalistas, ou seja, nada tonista e tal, publicam numa prestigiosa revista de filosofia francesa um artigo de alta complexidade. Foi bem? Durante um ano, os principais nomes da filosofia, Júlia Cristeva, Félix Gattari, Gilles Deleuze, etc., discutem, arduamente, brigam, discutem, disputam em torno desse artigo. Um ano depois, ou pouco mais, Sokal lança o livro chamado Imposturas Intelectuais. E ele dizia, aquele artigo não queria dizer nada. Era só para mostrar que a filosofia hoje é uma impostura. E veja, ele não era um tomista, ele era um racionalista, ele se diz racionalista, gosta de Kant, Becate e tal, ou seja, mas veja a que ponto chegou, a que fundo do abismo chegou a filosofia. Hoje, a filosofia não quer dizer nada. Zero. Nada. Não tem uma chispa de verdade. Zero. É só a aparência. Só a aparência. É só... É só... É um nada travestido de verborragia. É de verborragia. Uma linguagem hermética, ninguém entende, esotérica. Você tem que ser... Você lê dois, três vezes o mesmo parágrafo e não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Não tem objetividade nenhuma. Então, assim como na história humana, primeiro se ansiava um sóter, um salvador. Depois do pecado, claro. Um salvador. E depois se vai negando cada vez mais esse salvador até chegar ao abismo social em que vivemos, de tintas apocalípticas. É, apocalípticas. Porque nós vivemos hoje a negação do próprio ser. Exato. Nós vivemos uma época tão ridícula que há pouco tempo e eu vi uma notícia que ilustra bem isso. É o conflito na Inglaterra entre as feministas e os trans. Porque as feministas agora estão se sentindo roubadas nos seus direitos pelos trans. Veja você. Veja você que loucura. Então, assim como a negação de Cristo vem dar nisto, assim também a negação de Santo Tomás, que era a síntese suprema de tudo que havia havido de melhor vai resultar nas imposturas intelectuais. Entendeu? Perfeito. E o senhor vai tratar de tudo isso com detalhes do seu curso. Tudo isso. Eu vou deixar a descrição aqui, na descrição desta live aqui, eu vou deixar o link para o curso do professor Nogui. Para todos aqui que estão me acompanhando. Nesse link vocês vão ver lá o programa completo do curso. então vocês podem ver lá o programa completo. Está em menta toda lá. Está em menta toda, são 78 páginas de menta. O senhor vai tratar de mais de 300 filósofos? É, eu creio, eu digo ali 300, mas creio que chega a 350. É difícil calcular, mas pelo menos 300, com certeza. Mas vai ser uma obra monumental. É, que Deus me dê saúde, força, e sobre... E eu vou rezando. Luz, hein? Eu vou rezando aqui pelo senhor, para levar isso adiante. Eu estou muito bem de saúde. Conte com o meu apoio. Muito obrigado. Ele e pai. Você sabe que também conta com o meu apoio. Eu vou agora divulgar seu curso de história no meu canal, está certo? Amanhã eu vou gravar mais uma aula. Nós estamos na Baixa Idade Média. Eu estou tratando um pouquinho da história, da gênese da Europa. Falei sobre as origens da Alemanha medieval. Amanhã eu vou tratar sobre a história da França medieval. Uma primeira parte. Desde Clóvis. É, desde Clóvis. Amanhã eu já começo a partir da divisão do Império Carolíngio. Ah, já da divisão. Eu já tinha tratado antes, já tinha tratado antes, porque dessa divisão do Império Carolíngio vai surgir o Sacro Império Romano Germânico e depois, provavelmente, a França. E a França por outro lado. Então, essas histórias vão estar interligadas. A história da Alemanha, a história da França, Itália e Inglaterra depois. Para a gente fechar. Maravilhoso. Maravilhoso. Tivesse eu tempo, eu o faria. Confesso que não faço por absoluta falta de tempo. Porque você imagina o que é gravar aulas para a Escola Tomista e para esse curso. Pois é. Então, é por isso que eu recomendo as aulas do curso do professor como vão complementar aquilo que eu não posso dar na minha aula de história. Minha aula de história... Mas aí não, né, Carlos? E vice-versa. Ou seja, as duas coisas se complementam perfeitamente. São tão baratinhas que... Pois é, exatamente. com dois jantares ou almoços fora, você paga os dois cursos mensais. Perfeitamente. É uma miséria. Professor, quero lhe dar os meus parabéns por essa iniciativa, por esse curso. O Paulinho está comigo aqui. É meu filho. acho que ele vai ficar comigo aqui esse final de semana. É sempre um prazer receber ele aqui. Amanhã ele vai estar na minha aula. Acho que ele veio mais para assistir minha aula. Você se lembra que, não vou dizer o nome, dar nome ao boi, mas que nós nos unimos para combater esse ou aquele? Nós somos amigos de família, não é? É a primeira coisa. É, exatamente. O que nos une... Anterior a qualquer coisa, não é? Exatamente, o que nos une é Cristo. É Cristo, mas antes mesmo de nós gravarmos qualquer coisa. Sim, sim. Já éramos amigos. Já éramos amigos. Já éramos amigos, sim. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Manda um beijo para o meu filho aí, um abraço para a família inteira. Muito obrigado, professor. Fique com Deus. Curtir esse frio aqui de Friburgo, frio glacial. Glacial, glacial. Aqui, ontem, hoje está melhorzinho. Ontem, foi? É, ontem estava beirando os quatro graus aí, viu? Exatamente. Aqui, uns quatro graus. Muito obrigado, Carlos. Deus me abençoe. Mas se cuide, viu? Cuide da saúde. É, e força aí, viu? Conte comigo. Fique com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Amém. Obrigado, professor. Obrigado.